Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World galera vamos continuar a nossa saga de desbloquear todos os Red Bricks bom vou mostrar para vocês onde nós estamos estamos no Jurassic Park né de Lost World a gente vem aqui na Arena do Mamosauro né ponto no mapa Arena do Momossauro Mamosauro e aqui já onde eu estou se você não tem desbloqueado como eu sempre falo você vem pelo caminho você chega também aí e a gente vamos entrar aqui na Arena agora descendo aqui no de elevador de boa e pronto galera a gente já 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 desceu aqui só vir montar essa parte aqui aqui é onde você pega os bichos aquáticos que vocês que você tem né e vamos pegar o Momossauro no caso só é um se você não tem o Momossauro na descrição desse vídeo tem um link da playlist da série só é você ir lá e conferir todos os vídeos tanto de de ficou preso cara tanto dos Red Brick Golden Bricks desbloqueando o Dinossauro todos os vídeos estão lá então só você dá uma conferida lá beleza de Creuza só que eu troquei o com errado e vacilei Mamosauro vem cá tem dois agora então galera só você ir lá e conferir todos os Fat Boss tô querendo descer aí a gente tem que quebrar isso daqui só é segurar o H que ele grita e quebra tá vendo e depois dele quebrar a gente vem para cá tem outro aqui a gente quebra é um pouco ruim de controlar galera esses bichos aquáticos não é muito muito bom não e esse é o último que a gente vai quebrar já vai pegar o Red Brick essa setinha vermelha galera é o detector de Red Brick né então se você não tem lá também eu tenho um vídeo que eu mostro como pegar ele como pegar todos os Red Brick agora vamos lá no centro de visitante que no caso aqui no centro de visitante né laboratório de clonagem montagem algo assim galera e vamos comprá-lo e ativá-lo óbvio aqui ó ele não é muito difícil de pegar galera a única parte difícil é você controlar o Mamossauro vocês perceberam que é um pouco difícil subir e descer com o Mamossauro é um pouco complicado mas dá para pegar de boa de boa de boa vamos lá vamos lá ativá-lo vamos ver aqui ó modo comp vamos comprá-lo comprado vamos ativá-lo extra modo comp desligado modo comp ligado aí o que é o modo comp essa coisinha pequenininha bem bonitinha meu Deus olha que corra mais linda bem picototinho bom galera então é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like favorito se não é inscrito no canal ainda se inscreve compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais porque você ajuda demais o canal indica o canal para um amigo que você ajuda mais ainda linda beleza de Creuza então nos vemos no próximo vídeo galera valeu e fui